Eu passei à tua rua, estavas à porta sentada e andadei, vem comigo, vamos os dois à tourada. Foste, foste, que eu nem sei que foste, no domingo à tourada e ao subir ao camarote, viram-me a saia mordada, viram-me a saia mordada. Ai, que mordado tão lindo, foste, foste, que eu nem sei que foste, à tourada no domingo. Começaste à minha rua, já lá ias para a tourada, levavas a saia verde e a camisa encarnada. Foste, foste, que eu nem sei que foste, no domingo à tourada e ao subir ao camarote, viram-me a saia mordada, viram-me a saia mordada. Ai, que mordado tão lindo, foste, foste, que eu nem sei que foste, à tourada no domingo.